Oi, meu bem! Estou de volta com mais um vídeo para o canal, iniciando mais um vlog aqui para vocês. O vídeo de hoje é muito especial, porque nós vamos estar tirando as fotos da minha filha de 3 aninhos. Eu vou aproveitar também, vou estar tirando algumas fotos da barriga. Estou de 7 meses e a barriga já está bem grande, então já dá para tirar algumas fotos. E talvez, daqui para o final da gestação, eu tire mais algumas fotos também. Então é isso, gente. Vamos estar indo para um estúdio fotográfico aqui na minha cidade vizinha. Então vai estar indo eu, a Anny, meu esposo, meu pai e minha mãe. E é isso, vou estar registrando tudo, a gente se arrumando, chegando lá. Eu vou mostrar tudo também. Vou começar mostrando nossas roupinhas. Esse aqui é meu vestido. Vestido longo. Lefotezinho quadrado. E a manguinha assim, gente. E ali é a camisa do papai, né? Com a calça. O vestidinho de Ana é esse aqui, minha gente. Eu achei muito fofinho. Está muito fofinho. Eu vou escolher o meu sapato e o meu lado, né? Olha o meu lado. A mamãe já colocou ali. Aí deu um trabalho, minha gente, esse vestido. Meu Deus. Pense. Aí de acessório. Ela vai de reloginho. Eu pedi para fazer esse lacinho lá na irmã Lene. Vou deixar o Instagram dela aí, que ela trabalha muito bem. Ela fez do jeitinho que eu pedi. Ela trabalha muito bem. Vou estar deixando o Instagram dela aí, da irmã Lene. E a sandalinha, gente. Eu estava contando. Levo ela com um sapatinho branco. Que ela tinha. Só que ela estava muito apertada. Aí acabou que eu nem comprei outro. Aí ela vai com essa sandalinha mesmo. E é isso. E eu vou fazer uma makezinha eu mesma. Vou tentar, né? E o cabelo vai cacheado, né? Vou estar lavando ele agora. Agora vou fazer uma nutrição no meu cabelo. E é isso. Já estamos prontas. Que eu vou com essa roupa. E o meu vestido eu vou vestilar. Minha princesa está aqui. Olha como ela ficou linda. Eu esquecendo de gravar. Já fiz uma makezinha aqui improvisada. Vamos entrar aqui. A Anny já está dormindo ali a bichinha. A cabeçada dela. Ela assim, a cadeirinha não tem nem a coisa para lá. O motorista aqui estressadinho. Só porque a gente combinou de sair de duas e meia. E está saindo de três horas. De novo e duas. De duas. De novo e três horas. Esperando, né? Chegando ao salário. Olha só. Olhando. Olha só. Olha só. Pegar pipa. Oi? Né? Agora eu quero que sorrisasse o Marlene. O Marlin não sobe mais um rostinho, o Marlin de 12. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Olha a Marlin de 12. Será que ela tem uma coquinha? Meu Deus, tio. O Marlin de 12. 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 Ele tá maravilhoso. Cadê o pezinho? Ó, o pezinho! Levanta o pé. Levanta o pé. O compares da tegenover do apontão? Segura aqui no dedio. Segura na cara que no dedio. Vamos lá, deita ali, como se tu fosse nadar. Vai lá, tiu, vai te colocar. Você arrasa. Você vai fazer com a mãozinha assim e com o pézinho assim. Consegue? Eita, você vai ajeitar só o pézinho, tá? Assim, ó. Você vai ser a pontinha do pé? Segura no vídeo. Sim. Isso é que coisa tão boa. Bota mais o rostinho, tá? Só isso. Vamos fazer uma em pé, tá? Mas eu vou vestir só uma aqui. Como é que vai acontecer hoje? Isso. Com o sorrisão agora. Será que ela tem uma cosquinha de tio? Pega de tio, pega de tio. E não me deu mais de tio. Ei, Anny. Cadê o dedinho dela? Ih, o gato comeu. O gato comeu, Anny. Vamos, vamos, vamos. Um sorrisão, tá? Dá aquele bem lindo. Meu Deus. Olha, vovô. Eita. Mostra, vovô, como é que sorri, mostra. Olha. Cadê os rintinhos dela, meu Deus? Olha, Anny, ó. Eita, ela tá ficando correndo, tá? Tá bom. Oi, linda. Oi. Passe a madeirinha pra cá da avó. Olha cá, vovô. Olha a más linda. Passe a madeirinha. Vai com essa madeirinha pra lá, aqui, ó. Pode baixar, ó. Aqui, ó. Pode dormir. Pode ir. O que vai achar dessa aí? Pega de um. Eita. Poxa, como é que consome as perrinhas dela da sereia? Hum, meu Deus, não sei o que é pra criança. Você vai ter uma de idade. A perrinha, tá? Igual a sereia. Como é que cruza a madeirinha dela? Meu Deus. Ai, boa namora. Segura a perna. Eita. Agora a hora é pra titia, tá bom? Isso. Dá um sorrisão. Marinho, aquele que deu pra rovô. Só que mais uma de idade. Isso. É uma boneca, meu Deus do céu. Olha que mamãe. São lindos. É. E o sorriso. Vai pra ratinho. É, boa. Não tem pra ninguém. Olha que pra titia agora. Sorrisão. Sorrisão. De verdade. De verdade. De verdade. Não tem pra ninguém. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like Comenta o que achou do vídeo E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau